E aí pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui hoje para falar de 4 filmes apaixonantes que vocês vão adorar assistir Mas antes de começar, como eu sempre peço, você que não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho Você que já é inscrito, continua aqui, fica até o final, comenta, deixa aquele like positivo Então é isso, vamos ao vídeo e no final eu volto de novo para falar com vocês E o primeiro filme que eu vou falar hoje é um dos meus preferidos, Elaine Nandone Elaine Nandone é um filme que muita gente vai se identificar, até quem não é lésbica Porque fala de uma mulher casada, com uma família bonita, aparentemente perfeita Mas que se sente vazia por dentro Ela não se sente completa porque ela é casada com um pastor E a igreja todinha cobra uma imagem de perfeição dela Eles não aceitam nenhum tipo de erro da parte dela, eles não aceitam que ela seja uma mulher comum E a sorte dela é um amigo guru de relacionamentos Que foi a única coisa que ela manteve da vida dela normal, antes do casamento E ela sempre desabafa com esse amigo, até que um certo dia ela está fazendo isso E na saída ela acaba esbarrando em peito Então é uma época sumida, escritora que também tem uma vida um pouco complicada Porque ela não superou quem superaria a morte da própria mãe E acaba que as duas se tornam amigas E uma completa as lacunas que faltam na vida da outra Porque a Pedro é totalmente solitária Ela tem um amigo, uma melhor amiga que aparece no filme Mas ela é totalmente solitária E a Helena, embora tenha uma família também É completamente solitária E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma das minhas cenas preferidas desse filme é justamente uma das cenas mais tristes, que é quando a Leila diz pra Thala, elas viajam, quando elas voltam, a Leila chega pra ela e diz eu quero assumir um relacionamento com você, eu tô disposta a assumir um relacionamento perante a minha família e tal. Mas a Thala diz que não quer mais decepcionar a família dela, até porque todo mundo cobra dela esse fato dela fugir tanto de relacionamento sério, e ela não fica com a Leila. Eu fiquei bem, bem, bem. Mas esse não é o final. Você tem que assistir e vem aqui contar pra mim o que você acha. E aí E aí E aí E aí Gostaram do vídeo? Comentem aqui, deixem eu saber o que vocês acharam. E é isso. Beijão E até a próxima. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti